O dia tá lindo, clima e seu larado Lima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, pé inabalável Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca E eu já fui, sei bem como é São vários mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela Até na vida, pra nós se embrazar Chama essas danadas que tão duvidas pra sentar Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarraracar Cuida de artista, todas elas querem metar É o músico ruto, tá bastante no pico Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar sem grito Essa vida é muito louca E eu já fui, sei bem como é E eu já fui, sei bem como é Salvaram o mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o músico ruto, tá bastante no pico Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar sem grito Passando na blitz eles mandam eu encostar Fala que sou ganso, mas no carro mais nada Tô na pista, na infra é bravão pra me pegar Passando a mil eu dou fuga, quero rapar Eu sei bem que essas nanada querem me dar Não pode sentar Não pode sentar Eu sei bem que essas nanada querem me dar Não pode sentar Não pode sentar Essa vida é muito louca, e eu já fui ser bem como ela São vários mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, volta a terra É o curso do ruto, tá pastinho no grito Sempre posturado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, vivo a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o seguinte Outro Legenda Adriana Zanotto